Música Vem pra cá! Bom gente, sou o Luiz do Free Magazine Estou com uma novidade especial pra você Estou aqui na WA Veículos A maior de Rio das Ostras Aqui no âncora, ao lado do centro de cidadania Ah, e eles estão fazendo 10 anos de mercado Aqui você compra o carro Olha a novidade, e ganha uma bike Mostra ali câmera Cada carro novo ou usado Com uma bike pra você Uma bicicleta pra você e sua família ser feliz Bom jeito, sou o Luiz do Free Magazine Te indico! Vem pra cá! Música Vem pra cá!